A violência contra as crianças é universal, tão enraizada nas sociedades que muitas vezes é invisível e aceita como norma. O Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, lançou na última quinta-feira um relatório baseado em dados de 190 países e constatou que cerca de dois terços das crianças em todo o mundo, entre idades de 2 e 14 anos, estão sujeitas à punição física por seus cuidadores. No entanto, apenas cerca de 30% dos adultos de todo o mundo acreditam que o castigo físico, de algum modo, seja necessário para educar uma criança. O caso de abuso coletivo que ganhou repercussão internacional foi o sequestro de mais de 200 estudantes por militantes do grupo terrorista Boko Haram em uma escola da Nigéria no dia 14 de abril. Durante a apresentação de um documento sobre violações graves contra crianças na Nigéria, John Becker, diretora da Divisão de Direitos das Crianças da Human Rights Watch, disse que as partes em conflito no Nordeste do país submeteram crianças ao recrutamento forçado, detenção, estupro e outras formas de violência. Until the mass abduction of over 200 schoolgirls from a school in Chibok, Borno, earlier this year, very little was understood about the conflict in Northeast Nigeria or its impact on children. The report that we're releasing today gives a comprehensive description of how the warring parties in Northeastern Nigeria have subjected boys and girls not only to abductions, but to forced recruitment, to detention, attacks at school, rape and other forms of sexual violence. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.